O que é isso? É, Jun, obrigado de verdade por estar me ajudando nisso. Que isso, pô. Sabe que você pode contar comigo sempre quando você precisar, só que já estava na hora de você realmente sentar e conversar com a janela. Se não sou o lugar, obrigado até quando. Porque eu também não quero ficar nessa situação, porque é muito chato tudo isso que está acontecendo. Tem aquele clima, é muito ruim, sabe? É, a gente sempre está junto, né? E se a gente está num lugar, de repente você chega e ele está lá, e foi aquele clima chato, entendeu? Mas, na real, Lê, você terminou obrigado? Como é que foi? Não, a gente terminou, tipo, a gente terminou sendo amigo. Só que tem aquele clima, sabe? Tipo, que terminou. Então, acabou tendo esse clima, então... Entendi. Mas a gente não terminou obrigado, não. E aí, você convidou de vir aqui na casa dele agora? É, meio que ele não sabe que eu estou indo. Calma, você não me encontrou essa parte. É que sim, é só aquele que você me trouxesse. Lê, aí você me complica. Ah, não, aí você me complica? Você vai invadir a casa dele? Mais ou menos assim. Tipo, eu quero entrar no quarto dele e conversar com ele. Tipo, para a gente não ter esse clima, para a gente ser amigo. Porque eu gosto dele, eu gosto dele. Mas, não quero que isso estraga. Se você chegar no quarto dele e ele estiver tomando banho, ou se ele estiver numa situação não muito agradável. Eu já vi tudo que tinha para ver. Já vi o que ele fez, já vi. O pior é o estado dele, então eu acho que não tem problema isso. Entendi. Mas se ele estiver no banho, aí já tem um problema. Exato. Ou ele talvez, imagina você chegando e está com outra mulher. Ué, então... Eu acho que não, sabia? Porque é uma coisa recente. É uma situação que você tem que evitar. Enfim, eu fiz minha parte. Eu te trouxe aqui, eu não vou entrar com você. Não vai entrar comigo? Não vou. Nossa, João, eu pensei que você ia entrar comigo. Não vou, só que você vire sozinha. Eu vou te deixar na porta da casa dele e você se vira. Ah, vai ser que você ia entrar comigo. Não vou, não vou. Nem sonha. Ai, João. Não vou. Não, eu jurava que você ia entrar comigo. Eu posso no máximo te esperar para te levar de volta para casa. Agora. Não. Ficar ali, entrar com você uma boa. Mas, então tá bom. Pelo menos... É, pode ser sim, João. Pode ser? Pode ser. Porque aí a gente já conversa, tem mais intimidade para conversar. Fica tudo certo. Porque, sério, a gente está um clima muito ruim entre a gente. Dá para perceber que a gente terminou, não está um clima legal. Tipo, quando a gente vai na casa do Gabi, com a gente amiga. A gente sempre vai tudo no final de semana, junto. E acaba tendo aquele clima, então é meio chato. Para todo mundo, quem está na casa, quem... Tipo, João, é meio chato para vocês, assim. Fica embora. Mas é isso. E vamos ver o que vai dar, né? Porque eu estou com medo, né? Ele vai falar e nem sei o que eu vou falar para ele. Primeira coisa... Aí preparei o seu para lá para ele. Não, nem preparei nada. Tipo, sei o básico, só que eu acho que na hora que chegar, eu vou me perder inteira. Vou me gaguejar muito. Isso, estou morrendo de medo. Mas estamos aqui, né? Ei, não respira ali, vai dar tudo certo. Você não é um cara compressivo. Eu já fiquei com medo, porque está fechada a porta do... Enfim. É, gente, chegamos aqui agora. Vou entrar aqui na casa. Será que ele está aqui na casa, né? Não sei, é só você vendo, pode descobrir. Mas ele deve estar às horas, 5 horas da tarde. Acho que já está. Mas é isso, gente, vamos entrar aqui. João, qualquer coisa que aconteceu, eu te ligo. E é isso. Obrigado. Eu vou só ir para o carro de novo. É verdade. Vou estar aqui na frente. É verdade. Então, gente, bora lá. Chegamos aqui na casa dele já. Quanto tempo que eu não vim aqui, gente. Faz muito tempo que eu não veio. E vamos ver se eu sei a senha ainda da casa dele. É, gente, vou fazer a senha aqui dele. Eu acho que ele não trocou, porque... Oxi! Como assim? Gente, ele trocou a senha, velho. Trocou meu digital também. Meu Deus, velho. Gente, o Danilo trocou a senha da casa dele. E trocou meu digital. Ele tirou meu digital, na verdade. Vou entrar aqui por trás. Mas, gente, vou entrar aqui. Estou entrando aqui por trás. Gente, ele não sabe que eu estou vindo para cá. Mas é isso. Vou fechar essa porta aqui. Gente, estou descendo aqui. O Danilo não sabe que eu estou vindo aqui. Mas eu quero conversar com ele, porque eu não quero que fique esse clima entre a gente. Porque está um clima muito chato. Então, quero me resolver com ele hoje. E é isso, gente. Gente, eu desço a escada que parece que eu vou cair. Gente, que sorte. Aqui está aberto. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. O que eu estou fazendo da minha vida? Mas é isso, gente. Já entrei aqui na casa dele. E eu acho que ele está no quarto dele. Vou subir. Vou subir até lá. E é isso. Meu, eu nem sei o que eu vou falar para ele. Mas é isso, gente. Vamos ver no que vai dar. E eu estou com muito medo, porque, sei lá, eu estou... Não sei, estou colocando coisa na minha cabeça que... Ai, gente, eu não sei. Mas, gente, estou subindo aqui já. E aquele ali é o quarto dele. Sério. Parece que tem alguém aqui. O que é isso? Vamos mostrar os meus passos de mandar. Você cria aqui, ó. O que é isso? Passos de mandar. O que você está fazendo aqui na... Ele... Chama para conversar. É, tipo assim... Estou em casa, estou sem nada. Estou meio par. Eu acho que não dá para ficar aqui. Sua amiga? Estou embora aqui no condomínio. Ah, então está bem. Vamos embora. Desculpa atrapalhar aí. Mano, ô, Letícia. Espera aí. O que você entrou na minha casa? Eu entrei... Você está louca? Eu queria conversar com você, velho. Conversar do quê? Não, mas deixa isso para lá. Você entrou na minha casa sem me avisar. Invadindo minha casa. Você queria falar com você. Não, nada de errado. Não tem tanto que você pode entrar e ficar aqui com a gente. Não, estou de boa. Vou embora. Eu achei ridículo isso que eu vi, mas tudo bem. Não, não é ridículo o que você está fazendo. Não, não é ridículo o que você está fazendo. Não, não é ridículo o que você está fazendo. Querendo ou não, eu tenho sua amiga ou meu. Eu tenho a Máquia, minha amiga aqui, normal. Amizade. Então, eu digo que ela já tem um negócio com amigo meu. Então, está bom. Então, da próxima vez que você for entrar na minha casa, você me avisa. Eu acho que é isso. Vocês viram? Não sei o que eu falo, porque... É, agora eu estou sem reação nenhuma. Juro. Por que que eu vim aqui? Eu vou fazer uma coisa, tipo, legal. Conversar com ele, tipo, para a gente se resolver. E eu acabo vendo isso. Ai, véi. Gente, estou indo embora aqui porque eu achei ridículo o que aconteceu aqui. Porque, véi, como eu falei, eu ia falar com ele normal. E acabei vendo isso. Foi errado não ter avisado ele? Foi. Mas, tipo, mano, eu ia falar com ele. E a gente ia se resolver tudo, para não ficar mal com o limão. Só que acabou acontecendo isso. Só que, assim, véi. Sei lá, cansei, gente. Estou indo embora. O João está me esperando lá fora. E é isso. Mano. Nem sei se eu vou postar esse vídeo, porque... Mano, o que que aconteceu, gente? O que que foi aquilo? O que que foi aquilo? A Ana, mano. A Ana, minha amiga. A Ana, minha amiga. Eu não estou acreditando que ela fez isso, véi. Eu não sei se eu estou colocando coisa na minha cabeça. Não sei de nada. Só que, assim, tipo, do nada. Eles, tipo, nunca... Ai, gente, eu não sei se eu estou falando alguma coisa. Mas, gente, é isso. Acho que não devia ter vindo aqui na casa do meu ex, porque, véi, foi... Não sei. Foi bizarro tudo o que aconteceu, mas... Olha por isso. Mano. Você entrou por ali. Entrei. E o caldo João está fazendo o que? Abre o quarto. Oi. Você também invadiu minha casa? Não. Ele só veio me deixar aqui, porque eu queria falar com você. Então, você está sabendo de tudo, que ela invadiu minha casa aqui, não me avisou que ia vir nem nada. O adulto está vindo para cá agora. Mano, ela não pediu para eu trazer ela aqui, eu não sabia que ela ia invadir, que você não sabia. Mano, tá eu e a Nali, eu estava fazendo um just dance, ele mó dançando meus passinhos do nada, entra a Letícia. Mas, desculpa, ela só pediu para você trazer aqui, eu não sabia que você não sabia. Não, beleza, mano. Só que, véi, a gente coloca no meu lugar do que eu vi, né? Pelo amor de Deus. Os malucos invadiram minha casa aqui. Ué, eu ia falar com você de boa, mas eu acabei não vendo aquilo. Vem de boa, hein, Letícia. Vem de boa. É, João, fui resolver as coisas e acabei piorando. Nossa. Mas, gente, de verdade, eu não estou acreditando até agora o que aconteceu, João. O que estava acontecendo agora? Eu cheguei no quarto dele e vi a Nala, mano. A Nala é minha amiga. Estranhei ela lá super, tipo, o cara que eles colocam no meu lugar, vendo aquilo, sabe? Mas ela estava fazendo o que? Ela estava sentada só na cama dele. Não estava fazendo nada. Não, não estava fazendo nada, que eu saiba, que eu não vi. Olha o João, a dor ali. Está ali mesmo. Mas é isso, gente. João, eu acho que eu não devia ter vindo. Eu vim falar com ele numa boa. Conversar com ele numa boa. O Adur chegando aqui. O que vocês estão fazendo aqui? O Letícia invadiu minha casa e o João trouxe ela. Oxi. Eu já falei que eu não sabia. E eu falei que eu queria conversar com você, mas eu pedi aquilo. Não, não, presta atenção. Ela não avisa que ela quer conversar comigo. Ele vai de minha casa. Minha avó dentro da minha casa. E quer que eu fico de boa... Porque eu queria conversar com você de boa, velho. Então me chama, me liga, fala, ô, estou aí na sua casa. Sei lá, mano. Sério? Não sei se superou. Se você é... Não, tá bom, tá bom.